Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser aquela mistura de bate-papo com desabafo, com enfim. É uma mistureba, eu vou pegar e vou falar e no final das contas vai sair alguma coisa. Certo? O que que acontece? O tema que eu quero falar hoje, eu já até falei no IGTV, só que eu quis ampliar um pouco mais e trazer aqui pro canal, que é sobre autocuidado. É uma coisa que tem sido falado demais agora, assim, que bom que as pessoas estão falando sobre isso, sobre se cuidar e tal, só que eu queria relacionar isso com uma questão particular minha, que é a psoríase. E aí o tema é como a psoríase me ensina sobre autocuidado. Gente, pra quem não sabe, eu já vou ter falado isso em pelo menos um vídeo aqui, mas eu não costumo falar muito sobre a questão da psoríase. A psoríase é uma doença de pele sem cura, autoimune, que provoca esquemações na pele. Eu não gosto de ficar falando porque eu acho que causa um drama de necessidade. Nossa, eu tenho uma doença sem cura, que parece que é tipo assim, só que é uma doença que não vai me causar, tipo, eu não vou morrer de psoríase, mas eu vou morrer com psoríase. Eu acho que isso é bom falar porque é uma coisa que a médica me falou no diagnóstico, que pra mim foi muito importante entender a diferença de uma coisa pra outra. Mas é uma doença que me causa, me requer alguns cuidados. E aí que vem a questão do autocuidado. Vou contextualizar vocês. Eu não sou a pessoa referência em vaidade. Gente, eu adoro pintar unha. Unha é minha principal vaidade. Agora o resto, eu tenho problema com cheiro. Cheiro forte, minha cabeça dói. Eu fiquei anos sem ter perfume. E os perfumes que eu tenho, assim, são aquelas coisas bem água de colônia, sabe? Eu não sou uma pessoa que vive gastando dinheiro com cabelo, pelo contrário. Eu me acho até pão duro nesse aspecto. Eu não sou aquela pessoa que, tipo, tem muita maquiagem. Eu tenho uma coisa de cada. Eu não sou a pessoa referência de maquiagem. Aquela pessoa que... Eu não seria a blogueira de beleza. Isso é fato. Então, assim, a vaidade pra mim sempre foi muito... Parecia coisa de frescura. Tipo, ficar passando tratante, não sei o que. Eu sempre fiz com muita frescura, infelizmente. Só que aí, a pessoa isso me mostrou o outro lado. Que é o autocuidado. Tipo, se não é questão de ser fresca. Eu tenho que cuidar de mim. Ah, outro quesito, gente. Eu tenho, nesse momento que eu gravo esse vídeo, 33 anos. Eu nunca fiz uma limpeza de pele. Eu não sei o que é que é entrar numa clínica de estética. Eu nem frequento esses lugares. Eu não sei o tipo de procedimentos estéticos que existem. Porque essas coisas não me interessam. E aí, que a ironia do destino, que as pessoas costumam me elogiar. Nossa, sua pele é ótima. E quando... Às vezes eu vou ter maquiado, ou até mesmo sem maquiagem. Nossa, sua pele é ótima. É, minha pele é ótima. Mas eu tenho uma doença sem cura. Porque você não sabe o tanto que a minha cabeça tá coçando com vontade de tirar a casquinha. Mas a pessoa tá lá falando, minha pele é ótima. E tipo, e a pessoa não tem culpa, velho. Tipo, é uma questão minha. Então, eu só falo, é minha mãe, a genética da minha família. E realmente, a genética da minha família é fantástica pra pele. Minha sorte. Porque aí as pessoas... A pessoa não tem culpa. Por isso que eu nem falo isso, né. Tipo, eu demonstro isso aqui. Mas por dentro eu fico, tipo assim, ó, que ironia. A pessoa não acha a minha pele ótima. E eu tenho uma doença sem cura. É muito irônico isso. Mas e aí, o que é que eu fiz? Ao invés de ficar reclamando do problema, eu resolvi mudar a ótica. O que não aconteceu de uma hora pra outra, tá gente? O que não quer dizer que eu consigo fazer isso o tempo todo. Por isso que eu falo que o vídeo vai ser um desabafo. Porque eu quero mostrar também que na vida real, por mais que a gente fale assim, ah, agora eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Porque não é todo dia. Tem alta e baixa, tem dia que eu não quero e tal. Mas o que que acontece? Pissuriza e autocuidado. Se eu não me cuidar, o meu corpo enche de ferida. Então assim, não é questão de eu achar que é frescura, passar hidratante. Eu tenho que passar. Assim como eu tenho que comer, cagar e ir pra viver. Entende? Assim, ficou... Enfim, eu preciso cuidar do meu corpo. E aí que entra o autocuidado. Porque eu preciso cuidar da minha alimentação. Porque se eu comer mal, a pisturiza piora. Eu preciso usar o produto adequado. Gente, olha isso aqui. Parece pouca coisa, mas eu acho um absurdo. Porque assim, é uma pomada que eu tenho que passar com frequência, sem contar o hidratante. Se eu tiver em crise, tem isso aqui, que aí eu pingo na cabeça, assim. Tem remédio, eu tomo mil fólico, ácido fólico. Uma vez por semana, o remédio que eu tomo. E mesmo assim, aí eu vou explicar a roupa que eu tomo. Eu não sei se eu vou conseguir dar um zoom. Eu vesti essa roupa, gente, pra mostrar que dependendo da roupa que eu tiver e com o nível que eu tiver de estresse e de pisturizes, fica a amostra. Porque tem muita gente que acha que eu não sabia que eu tinha porque não fica a amostra. Aqui, ó. É o ponto maior que eu tenho hoje. Está aqui. Eu tenho ferida aqui. Ontem eu descobri um aqui no braço. A minha parece que ela aparece, parece que ela aparece, isso. Ela surge em um ponto, em cada membro do meu corpo, pra não me deixar esquecer. Porque eu tenho uma aqui no braço, uma na perna, uma na outra perna, uma não sei o que. Aqui na barriga eu tenho pistulizes na bunda. E a cabeça que eu fico segurando pra não arrancar as casquinhas. Porque coça e você passa a mão na cabeça e tem uma crosta, dá vontade de tirar esse trem daqui. E as pessoas falam, para de coçar na palma. Não é simples, gente. Não é simples. Eu me esforço. Então, às vezes, se a pessoa me vê tirando a casquinha e fala, para. A pessoa não entende que aquele momento foi um momento que eu cedi. Mas teve três anos daquele que eu pensei, vou tirar. Não, vou tirar. Vou tirar. Aí, às vezes, o terceiro eu puxo. Aí, a pessoa retira a mão da cabeça e fala, gente, mas eu tô fazendo um esforço. Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, peço aí compreensão da comunidade que convive com pessoas que têm pistulizes. Porque dá vontade de arrancar as casquinhas, dá vontade de coçar. Gente, não é simples. Mas aí, vem essa questão do autocuidado. Eu preciso cuidar mais de mim. Pronto. E mesmo falando isso, é o que eu tô falando. Mostrando a vida real. O inverno, agora, é a pior parte. Porque a gente quer tomar banho quente. Porque a gente não dá pra tomar banho gelado no inverno, não. Misericórdia. E a gente quer tomar banho quente. O banho quente piora. E acontece isso. Eu tenho um processo de autocuidado. E mesmo assim, eu cheguei nesse ponto. Por quê? É uma correria doida. E tem gente que fala, não, hoje não deu tempo de passar pomada, não. Ah, hoje não deu tempo de passar hidratante, não. Não, hoje eu tenho que fazer não sei o quê. Aí, quando eu vejo... Ai, gente, qual foi o dia que eu passei hidratante? Nossa, ontem eu não passei pomada. Ou foi antes de ontem. Então, assim, a psoríase, ela me força a me lembrar. Quando eu vejo que uma ferida tá mentando, eu falo, peraí. Eu devo ter esquecido de mim essa semana. Então, a lição que eu tirei da psoríase da minha vida foi essa. É autocuidado. Quando a psoríase grita no meu corpo, eu percebo que o meu corpo tá pedindo atenção na minha mente. De alguma forma. Tipo, onde que eu tô tão acelerada? Que eu não tava aqui fazendo o mínimo de passar um hidratante. Cuidado de mim. Enfim, gente, já viajei na maionese, já não sei mais o que que eu tô ensinando. Eu precisava desabafar, eu precisava contar isso. Você que tem psoríase, me caiu nesse vídeo possivelmente pelo tema. Comenta aqui, vamos trocar ideia, sei lá, o que que você faz, como que você cuida. Você que não tem psoríase, peça um pouco mais de compreensão e paciência. Com as casinhas que a gente quer tirar, não é fácil. Coça, incomoda. E é isso. E se você tiver uma pessoa que tem psoríase perto de você, mostra o vídeo. Talvez ela vai entender sobre isso. De como que, de interpretar a necessidade do autocuidado. E de que, às vezes, é só o seu corpo pedindo que você dê atenção a si mesmo. E aí, entender que a vida é altos e baixos e tá tudo bem. A gente só não pode perder o controle. Mas, e buscar tratamento adequado também. A gente não adianta ver um vídeo desse e falar assim, Ah, beleza, nunca mais vou na dermatologista. Não, eu frequento a dermatologista. Faço acompanhamento. Mas eu tenho que me cuidar. E eu fui livrada da dermatologista até chegar no diagnóstico adequado, tratamento adequado. Então, assim, não deixe de procurar o médico. Mas também não deixe de cuidar de você. E isso também vale pra todas as doenças e no dia a dia, tá gente? A gente tem que procurar médico pra cuidar das coisas certas. Certo? Então é isso. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Rola uns bate-papo, umas resenhas literárias aqui. Deixa um like pra... Ou melhor, deixa aí sua reação, o que você achou. Não gostou e tal. Dependendo pra me ajudar, me guiar na questão da criação de conteúdo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.